Então, com relação ao vídeo de ontem, surgiu essa dúvida Por que a gente não pode usar a mesma análise que a gente usa para o definitivo, para o convencional e vice-versa? Se na non-dualidade não tem relativo e absoluto, por que? A gente tem que ter dois métodos, um para o relativo e um para o absoluto. E isso tem um motivo bom, vamos ver por que. Então, quem quiser pedir os cartões, manda o endereço aqui para esse e-mail Provavelmente no mês que vem eu vou sair de novo de casa para levar esses cartões no correio Para as pessoas que me mandaram o endereço Isso não tem custo, eu não vendo esses cartões Mas eu aceito uma contribuição para os custos do correio, pelo menos Então vocês podem fazer essa contribuição por esse link aqui Que tem opções de depósito em conta no Banco do Brasil, em outros bancos E também no PagSeguro e no Paypal Pode ser qualquer valor essa contribuição Contribuição para as atividades desse canal Ou se a pessoa vai pedir os cartões Ela pode pedir sem fazer contribuição nenhuma Mas eu indicaria pagar pelo menos a postagem dos cartões para você Então, muito obrigado A separação entre relativo e absoluto, ela é do ponto de vista relativo Mas todo o nosso uso do intelecto, quando a gente fala análise, a gente está falando do uso do intelecto Ele acontece no âmbito relativo Então, no âmbito relativo tem uma separação entre definitivo e expediente Definitivo e convencional, relativo, etc. Essas várias palavras são, expediente não é a mesma coisa que relativo Mas tem uma semelhança de família aqui Então, os ensinamentos expedientes do Buda são aqueles que têm uso relativo, uso temporário, uso provisório E os ensinamentos definitivos são aqueles que apontam o sentido definitivo das coisas Esse processo de análise e assim por diante Então, a gente tem, né, do um lado dos ensinamentos, a gente fala em ensinamentos definitivos e expedientes Do lado das... Não dá para dizer das coisas, porque do lado das coisas como elas realmente são Não tem separação entre definitivo e relativo Mas do lado da nossa percepção ignorante das coisas Tem uma coisa que a gente chama definitivo e uma coisa que a gente chama relativo Ok Então, o método para estabelecer a vacuidade Para estabelecer a natureza das coisas como elas realmente são É um método que é análise até o fim Então, a gente analisa até não sobrar resíduo O resíduo não sobra resíduo nenhum Então, é uma negativa não afirmativa Então, a gente tem... A gente nega que as coisas tenham essência Que elas tenham uma existência A gente usa, às vezes, a palavra existência inerente Tem toda essa discussão que eu estou tendo ali no farol da certeza Tem a ver com como a gente depura ao máximo esse entendimento do definitivo Ok O entendimento do definitivo, ele é importante porque sabendo estabelecer o que é o resultado da prática Ou o que é a natureza das coisas como elas realmente são e assim por diante Aí a gente pode entender toda a pletória de coisas no âmbito relativo Então, você usa a análise, estabelece o definitivo E essa abertura, essa flexibilidade que a análise com relação ao definitivo vai prover Isso possibilita você poder integrar as visões temporárias As visões que são imperfeitas As visões imperfeitas que são usadas como meios hábeis Como meios para fazer certas coisas acontecerem Então, até, eu não sei se dá para falar isso Mas eu vou falar, vamos pular um pouco aqui Então, tem nessa coisa de visualização nova jornada A gente tem a mandala, então tem várias deidades Tem umas deidades lá no perímetro da mandala Eu não vou descrever as formas delas e tal E como isso é visualizado em cada uma das mandalas, etc Mas daí, num certo ensinamento lá Disseram que elas são as quatro Essas deidades no canto, lá no perímetro da mandala E todas essas deidades são perfeitamente puras Elas são totalmente completas e puras Essas deidades representam as quatro visões extremas Eu assim, Pinheiro, dualista Ficou pensando assim Tá, mas aí tu inclui a visão Eu tive uma discussão isso com o praticante Inclui a visão errônea Porque, né, eternalismo é uma das visões extremas Então, tem lá uma deidade Que representa a visão eternalista operando Isso é uma visão errônea Isso vai levar as pessoas para Para o erro Vai levar para o sofrimento e assim por diante Como a gente fala aqui no canal, né Acreditar num ser criador Não só é errado Mas tem a ver com acreditar num eu Tem a ver com levar o sofrimento Puxa vida, né Então, mas como isso? Do ponto de vista lá Do âmbito definitivo Que a gente já resolveu tudo Solveu tudo Tem uma pacificação Com relação a essas formas temporárias Porque a gente entende o lugar delas No lugar delas Então, por exemplo, o Dalai Lama, ele diz Se você pegar e ficar refutando Deus Para uma senhorinha lá Que pratica virtude Porque ela acredita em Deus Então, a fonte de prática de virtude dela É a crença num criador E aí você como budista Você chega lá Destrói a crença num criador dela E não é hábil o suficiente Para colocar algo no lugar Que vai permitir a prática da virtude Mas no caso daquela senhora Você acaba com a fonte Da prática de virtude dela E você, então, produz uma pessoa não virtuosa Porque ela não acredita mais em Deus E assim por diante Se você fizer isso É uma não virtude Então, a crença errônea dela Levava ela a uma ação hábil Que era a ação de ser virtuosa Então, naquele ponto Da prática dela Isso acontecia Isso é uma coisa que Pode acontecer de várias formas Ali dentro, né? Então, se pode pensar o caso Em que, como um meio expediente Você possa ensinar Uma coisa que tem uma aparência de teísmo Para alguém Que vai acreditar naquilo como teísmo Boa parte 99% do budismo parece teísmo A Buda está lá na frente Você se prostra para o Buda A Buda é mais importante Você é menos importante Todos esses aspectos São bem parecidos com o teísmo Ok? 99% do budismo vai operar assim Então, você ensina desse jeito Mas é um jeito expediente Você lembra Não, não, não Na três de Buda Buda E seres cienciantes Não são diferentes O Buda É a verdadeira expressão Das minhas qualidades Ele começa a falar Mais assim, né? Aí se a pessoa está Usando isso como desculpa Começa a falar de uma forma Mais dual Menos Então Aí dá para entender Por que que Essas visões extremas Elas são incluídas na mandala Como uma forma de perfeição também Então Elas não podem ser aceitas Como uma visão definitiva Mas elas são úteis E não é que elas sejam Absolutamente úteis Em qualquer circunstância Elas são úteis Em certas circunstâncias De acordo com certas necessidades Essas visões erróneas Então todas as visões relativas Aqui nas visões relativas A gente inclui tudo Todas as habilidades Ciência Arte Todas as capacidades humanas Estão dentro Dessa característica Elas têm Uma Um aspecto positivo Que Funciona Habilmente Um aspecto Que pode Produzir problemas Que produz problemas É cobertor curto O samsara sempre vai Produzir uma coisa boa E depois vai produzir Uma coisa ruim Todas elas são limitadas E daí elas são Elas podem ser Usufruídas Se a gente não projetar Sobre elas O peso Da análise final Que a gente faz No definitivo Então esse olho Que corta tudo Que Não deixa nada Esse daí é usado Para estabelecer O definitivo Quando você tem Essa abertura Aí você pode Discernir como um grão de farinha Nas palavras do Guru Rinpoche Embora a minha visão Seja ampla como espaço Ampla como céu O meu discernimento É fino como um grão de farinha Então discernimento Ações O que aceitar O que rejeitar Ações O definitivo Além de aceitação E rejeição Além de tudo isso No relativo A gente tem A gente age Da maneira mais escrupulosa Possível Mais cuidadosa Possível A gente não diz Para as pessoas Pode se encontrar Não tem coronavírus A gente não A gente segue A recomendação Mais cuidadosa Até A gente pode duvidar De certas coisas A gente diz Não, não, não Mas Nesse momento A gente não sabe Várias coisas Mas uma coisa a gente sabe Tem esse potencial Então vamos evitar Esse potencial Então isso aí É um entendimento convencional Um entendimento definitivo Aí a pessoa pode Pode dizer Qualquer Coisa Porque É, mas morrer Faz diferença mesmo Porque Na realização do Buda Está além da vida e da morte Então se a pessoa Começa a usar O definitivo Como desculpa E começa a usar A análise do definitivo Pro convencional Ferrou tudo Não tem possibilidade Nenhuma de entender O Dharma Não tem possibilidade Nenhuma de fazer nada Ok Essa análise Se restringe A estabelecer Essa abertura Depois que essa abertura Está estabelecida Os conhecimentos convencionais Eles estão Cada um no seu quadrado Cada um no seu nicho Operando Perfeitamente Dentro de suas limitações Então a gente não pode Subsumir aqui Que vale a tudo E que tanto faz E que é além de aceitação E rejeição Quando Faz muita diferença Para nós Que não somos seres realizados Quando a gente está vivo Quando a gente está morto Quando a gente está morrendo E não praticou o suficiente Por exemplo Então tudo isso tem a ver também Então Algumas vezes As pessoas Dizem Por exemplo Mas o Budismo Não tem renascimento No Budismo O Renascimento O Buda diz que é além Da vida e da morte Então O Renascimento E está certo No sentido definitivo O Renascimento Não existe O Renascimento é um ensinamento Dentro do convencional Aí Dentro do convencional A gente tem duas categorias O que é válido E o que é inválido No caso do Dharma O que é válido É aquilo que vai A pessoa vai praticar De acordo com aquilo E vai produzir O reconhecimento Do definitivo E vai produzir o resultado Que é ser que nem um Buda Então isso é o que determina Se vai ser válido Ou não o ensinamento No âmbito convencional E no âmbito normal Das pessoas O que é válido É o que funciona Então se o dinheiro Não é falso Você não corre o risco De ser preso Se o dinheiro é falso Você corre o risco De encontrar problemas Então tem o dinheiro válido E o dinheiro inválido É bem clara a diferença Pode não ser Por uma pessoa Não especialista Mas a pessoa sabe Que existe essa coisa Existe um semáforo O semáforo Se não é obedecido O carro pode Pode ter um acidente Então a pessoa Obedece o semáforo A pessoa não diz assim Ah Não tem cores No definitivo Então como não tem cores No definitivo Eu não vou seguir Vermelho e verde Não A pessoa vai lá Ela cuidadosamente Ela segue o vermelho e verde No convencional Isso é discernimento Como um grão de farinha E daí ela recomenda Fiquem em casa Usem máscara Quando sair só em última necessidade E assim por diante Então Eu acho que é um pouco Por aí o convencional Se não Daí Virou caos Daí não Aí misturou Entendeu No ritual É uma coisa horrível Que a gente pode fazer No ritual O tibetano quer misturar Duas substâncias lá Que causa um problema Terrível Então é um pouco isso Quando você mistura Essas duas substâncias Aí Nasce um monstro Nasce um rudra Então Eu acho que tem que ter cuidado Não esquece de se inscrever no meu canal É importante pra mim Fica na sinetinha Pra receber a notificação E se quiser se inscreve no meu boletim informativo De alguma forma O que eu ando fazendo O que eu ando pensando Também pra contribuir De alguma forma com esse canal Esse é o endereço Eu espero que em breve Nós nos vejamos Na prática do Dharma Ao longo de minhas muitas vidas E até este momento Todas as virtudes que tenho alcançado Inclusive o mérito gerado por esta prática E todas as que vieram a conseguir Ofereço para o bem-estar Dos seres sencientes Posso uma doença Guerra, fome e sofrimento Diminuir para todos os seres Enquanto sua sabedoria e compaixão Aumentam nesta e em vidas futuras Posso aí ou claramente Perceber todas as experiências Como sendo tão insubstanciais Como o tecido do sonho Durante a noite E imediatamente despertar Para perceber a manifestação De sabedoria pura No surgir de cada fenômeno Posso aí ou rapidamente Alcançar a iluminação Para trabalhar sem cessar Para a liberação de todos os seres Mãe, né, timpão, tem pai, urina, pãdã, tem paz em pé, tchê, bão, dã, conselha, centen, dê, ô, é, cheque, tu, são, sang, dê, gururur, inpo, xingando, do contá, de ua, tchê, empo, já, bár, tchê, conselto, tura, poça, o sol, adep, são, tchê, lá, ptô, sô, xin, dê, ô, 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 xin,